O homem não para, nunca! Você está no canal Papo Brabo, é importante que você verifique os links da descrição e se inscreva também nos canais oficiais, assim todo mundo sai ganhando, né? Além disso, você pode sugerir convidados por lá, porque aqui no máximo é que eu vou ler, viu? Não esqueça de conferir também os outros vídeos que saíram hoje, e agora sem mais enrolação, bora pro vídeo! O som seu, que a partir do momento que você faz um som, você interna isso numa parada, né? O mesmo som que você fez, você pode ouvir daqui a 10 anos, você fala, puta, aquela música lá, ó! E você tirar seu tempo um dia da semana pra batalhar, a galera que, tipo, se programa inteira de sair da casa do caralho pra ir lá em Barueri pra ver você, pode ter certeza que influencia muita gente! Até porque, mano, o rap veio de um berço pobre, né, mano? Da periferia, o rap é disso! Então, e é onde tá os maiores problemas, mano! Então, se tem um bagulho cultural ali, que ajuda a rapaziada, você que é um cara que hoje tá se consolidando, tá ligado? Na cena aí, e ainda acha que é importante continuar rimando, indo pra batalha, é um bagulho que pode ter certeza que você tá ajudando muito! Mas muito, moleque! Porque fala assim, caralho, o Kant mesmo tá no foda, ele tá aqui, mano! Ele tá aqui, ó, a dois metros, calça uma grade de mim, tá ligado? Mas esse bagulho eu penso antes de conseguir estourar, tá ligado? Porque eu sempre vi uns, mano... E não é criticando, tá ligado? Cada um faz o que quiser, e realmente quando você estoura, fica difícil você manter a rotina de... Sim, mano, tô ligado! ...e batalhar, etc, tá ligado? Mas eu sempre vi uns carazinhos, eu falava, mano, por que esses caras não vêm agora que eles estouraram? Por que eles não tão aqui pra incentivar nós, mano? Por que não, tá ligado? Porque se cola um cara desses aqui, mano, certeza que todos os moleques que tão batalhando... Aparece mais 20 pra batalhar! Porra! Todos os moleques que tão batalhando hoje, semana que vem eles vão tá 50 vezes melhor! E vão olhar assim e falar, caralho, ele conseguiu, tá ligado? Tipo, eu mesmo, eu... Não é questão de ego, mas eu consigo enxergar que eu sou... Eu moro no mesmo lugar ainda! Eu sou um moleque, mano, de quebrada, eu cresci num bairro onde tinha várias lendas, e ninguém botava fé nenhuma, e os caras não viraram, tá ligado? Por falta de incentivo! É, e eu consegui virar, tá ligado? Eu vejo que o bairro me olha diferente, mano, tá ligado? E eu automaticamente me olho diferente! Os moleques que não acreditavam em porra nenhuma, agora me vê passando com a BMW, e eles sabem que não é meu pai que deu, tá ligado? Não foi fruto de crime, eles sabem que é porque eu comecei na batalha, e eu ficava fazendo rima na quadra, tá ligado? E agora eu virei com a música, e eles sabem, mano! Então os caras olham, mano, porra, vou fazer alguma coisa da minha vida, porque ele conseguiu, não é impossível, igual parecia! É, esse lance que você falou de tipo assim, quando a pessoa estoura, é muito difícil realmente continuar batalhando, mas só de, por exemplo, às vezes tem, mano, deve ter artista que realmente não tem tempo pra isso, Mas só de você dar um incentivo pra isso, de se mostrar que você incentiva, por exemplo, outro dia o Emicida fez um react de uma batalha Eu vi, eu vi! Porra, isso aí, tá ligado? O cara fala assim, tá porra, é o Emicida, mano! Caralho, mano! Imagina se o Emicida do nada fala assim, vou botar nada dele lá! Porra, mano! Foi meu nome aí! Eita porra, tá ligado? Imagina isso, mano! Tipo, os caras mesmo do Damassa começaram a colar nas batalhas, mano, e todo mundo ficou em choque, mano! Eu vi! Eu vi o Nog, que colava direto, né? O Espinardi deu prêmio, tá ligado? O Qualy colou também, tá ligado? E, tipo assim, não precisava eles colar, vamos dizer assim, mas os caras colam pra dar uma moral mesmo! Não precisava pra eles, mas pros moleques precisam, tá ligado? Isso, isso, pra eles não, pô, é incômodo sair de casa! Mas era que, mano, se eles fizessem um videozinho assim, mano, tipo, pô, assistindo a batalha... Já muda! Já muda! Eles colando lá, irmão, é outra coisa! Não, a galera rimando, eu dava pra ver o Nog no fundo, assim, tipo, caralho! Tiago Ventura! Tiago Ventura mesmo, Ventura também, e tem vários outros, mano, que já colaram várias vezes, tá ligado? Monstro, mano, Monstro, o Brasa... Mano, o próprio... Conhece o Coel, mano? Coel, eu conheço? O Coel, ele é, tipo, uma lenda, o Coel que me passou as dicas de como treinar freestyle, tá ligado? Caralho! Ele é uma lenda do freestyle, pra mim ele é o melhor, assim, do Brasil! Sério, mano? É, quando ele colava pra assistir, irmão, era um bagulho assim, eu ficava na suadeira do caralho, tá ligado? Não, vou representar! Suadeira, eu ficava, mano, o que que eu faço, tá ligado? Como que eu vou batalhar? Ficava muito em choque, até hoje é assim, mano! Se eu vejo que ele tá lá, eu falo, fodeu, mano! Não posso ramelar agora, senão ele vai falar, porra, ensinei errado, tá ligado? Caralho! Ramelei, pá! Mas, e hoje, você tem a noção de que vários moleques vêem você como você vê o Coel, mano? Sim, mano! Vários, né? Sim, mano, vários! Tem lugar que eu chego, assim, que... Mano, a molecada fica nervosa! No estúdio mesmo, mano, tá ligado? Às vezes, o meu produtor grava uns mano, eu chego no estúdio, os mano já não conseguem gravar, tá ligado? Tipo, quer me dar explicação por que que tá fazendo aquela música, tá ligado? Mano, essa música que eu tô falando disso, mas calma, Cante! É, mano, rola esses bagulhos, mano! Rola muito, tá ligado? Tipo, os caras gravam e ficam esperando eu falar alguma coisa, assim, tá ligado? Caralho! Esses bagulhos é foda! É o respeito, né, mano? É a maior pressão! Isso é novo, cara! Você tem quantos anos? Eu tenho 22, mano! Nossa, o moleque tem o maior respeito no rolê e ele tem 22, mano! 22, viado! 22, mano! Então, é um bagulho que ele construiu, mano! Muito foda aí, tipo assim, é daqui pra mais, mano! Eu acho que o que aconteceu até hoje, você fala assim, puta, coisa pra caralho! É o comecinho, mano! Não, eu tenho certeza que é o comecinho, que é, mano, uma par de merda, né, mano? Porra, quando eu paro pra pensar assim, como que eu consegui, mano? Porque era pra dar tudo errado, tá ligado? Mas por que dar tudo errado, mano? Porque, mano, é o que eu coloco numa linha da minha mixtape que vai sair agora, mano! Essa linha resume a minha vida, assim, hoje, tá ligado? Qual que é o nome da mixtape? Fale aí, rapaziada! Mano, se pá vai ser o inferno de Kant! Caralho, que foda! Caralho! Se pá! Se pá vai ser o inferno de Kant, tá ligado? Nós decidimos esses dias também, né? Tem o inferno de Dante, que é o livro, tá ligado? Sim, tá ligado! Dante é o inferno de Kant, que é, mano, a linha que resume a mixtape, é tipo... Minha vida é um fracasso e eu faço sucesso, isso que me intriga! Caralho! Porque, mano, deu tudo errado desde o princípio, tá ligado? Tudo, assim, e... E deu certo, mano! E é um bagulho que eu fico, caralho, mano! Tipo assim, um exemplo, mano, eu olhava os seus vídeos e eu falava... Caralho, mano, me vejo nesse moleque, mano! Ele tava na merda e agora todo mundo se... Tipo assim, que se pá tá na merda, olha o cara e fala, mano... Caralho, ele era igual eu, mano! E agora ele tá com... Pô, tá famosão, tá ligado? Legal esse corte, né? Lembrando que soltamos até 5 cortes por dia! Dá uma olhadinha se você gosta desses dois que estão aparecendo aí na sua tela! Fora que você também pode entrar direto no nosso canal! Assim terá muitas outras opções! Tem também os cortes oficiais na descrição! Bom, é isso! Amanhã tem mais vídeo pra vocês! Ative as notificações pra receber! Sua inscrição também ajuda muito! Beijo!